Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As novas regras para o Exame Nacional do Ensino Médio, regularização fundiária e violência no campo, são discutidos em Altamira. Passagens intermunicipais estão mais caras. A Universidade do Estado do Pará formou a primeira turma de professores indígenas. Escola Pinto Marques, em Belém, completa 72 anos educando jovens e adultos. E no quadro de direitos, vamos falar sobre a divisão de imóveis por herança. Hoje é quarta-feira, 20 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação. Foi publicado no Diário Oficial da União o edital com as novas regras do Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Uma das novidades deste ano está relacionada à segurança. Além do uso de porta-objetos lacrados para eletrônicos e detectores de metais, o INEP coletará a impressão digital em algum momento do exame que ainda não foi determinado. É verdade. A gente está agora com a biometria, que é mais uma segurança, sempre bem-vinda. É um processo complexo, um processo tão grande quanto o Enem. É o segundo maior processo seletivo do mundo, perde só para o da China. Então, quanto mais segurança, melhor. A gente também espera que essa segurança seja estendida à questão das provas, à questão da correção, da redação também, que é uma preocupação grande da gente. Sempre tem polêmica. E em relação a esse portal que eles estão criando, o portal educacional, é sempre bem-vindo. É mais uma ferramenta para o aluno. Não pode ser uma única ferramenta, porque ninguém substitui a presença do professor em sala, tirando dúvida, trabalhando o dia a dia com o aluno, sentindo como é que o aluno está. Mas, assim, é uma ferramenta que tem seu valor. Hoje em dia, com a internet cada vez mais difundida, com a questão da divulgação, de redes sociais, tudo isso, isso ajuda muito. O aluno tem que entender que rede social e internet não é só para a questão do lazer. Tem a questão também do aprendizado, né? Ensino à distância já é uma realidade no Brasil e no mundo. O Enem é o principal acesso para as universidades públicas brasileiras e serve de seleção para programas do governo federal, como o ProUni e o Fies. No ano passado, 5 milhões e 800 mil candidatos fizeram o exame. A concorrência é grande e é preciso se preparar. O aumento da média reflete uma melhor preparação. Melhor preparação dos professores, melhor preparação do material didático, dos cursinhos. Então, a exigência do vestibular está cada vez maior, principalmente para cursos como engenharia, medicina, odonto, direito, que são cursos que têm uma média altíssima. A dica que eu dou para o aluno é reforçar onde a maioria cai, onde a maioria tem dificuldades, que é física, é matemática, a redação, que não dá nem para falar, que é uma prova, mil pontos aí. Então, você tem que reforçar onde a maioria tem dificuldade e aonde você tem dificuldades também. É muito comum o aluno querer estudar o que ele sabe ou o que ele gosta, o que ele tem afinidade. Ah, vou estudar só biologia, que eu adoro biologia. Eu vou estudar história, geografia, porque eu acho tão legal. Mas não é isso, daí é um erro muito comum. Você tem que reforçar aonde você não gosta, aonde você tem maior dificuldade, tentar ver seus pontos fracos e dar uma ênfase nessa área. Viviane tenta o vestibular pela segunda vez. O objetivo é fazer o curso de Direito. E agora, um pouco mais madura, ela tem suas estratégias. Primeiramente, eu ajudei para melhorar as matérias que eu mais preciso, matemática e física. As outras matérias que são mais de humanas, que eu identifico melhor e mais, eu preciso deixar mais de lado, mas nunca desprezar essas matérias, é claro. André também tem sua forma de estudar. Ano passado, seu principal concorrente foi o nervosismo. Agora, consciente da sua dificuldade, ele se empenha para aprovação. Tem que fazer muito, muito exercício, demais exercício e muita, muita redação. Porque, por ser um curso muito concorrido, a margem de erro tem que ser baixíssima. Então, quanto mais exercício você fizer, quanto mais redação você fizer, menos tem a sua chance de erro, diminui a sua chance de erro. A própria interpretação, o Enem é por interpretação. Então, tu aprendes a interpretar melhor quanto mais exercício tu faz. Agora, vale ficar atento às datas. As inscrições para o Enem já começaram e seguem até o dia 20 de maio. As provas acontecem nos dias 5 e 6 de abril, com tempo estimado para o sábado de 4 horas e 30 minutos e, no domingo, 5 horas e 30 minutos. A taxa de inscrição subiu para R$ 68,00 e o pagamento pode ser feito até o dia 25 de maio em bancos e casas lotéricas. E as inscrições do exame começam no dia 9 de maio e vão até o dia 20 do mesmo mês. As provas serão aplicadas em 5 e 6 de novembro e a taxa de inscrição subiu de R$ 65,00 para R$ 68,00 e poderá ser paga até o dia 25 de maio com uma guia de recolhimento da União. O pagamento agora pode ser feito em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou agência dos Correios. Nesta terça-feira, um protesto realizado por um grupo de rodoviários interditou ruas centrais de Belém. Dezenas de trabalhadores do setor realizaram uma caminhada que percorreu a Avenida Almirante Barroso até o Vero Peso. São grupos de duas das três chapas que disputam a eleição do Sindicato dos Rodoviários de Belém. Eles pedem a suspensão do processo eleitoral que está marcada para hoje, quarta-feira. As outras duas chapas questionam o processo de eleição e entram com uma liminar, aliás, entraram com uma liminar no Ministério Público do Trabalho solicitando a suspensão do pleito, mas o pedido foi indeferido. Quando alguém da família morre ou um casal se separa, por exemplo, a divisão dos imóveis é um dos assuntos que vem à tona. Essa divisão de bens materiais por herança deve atender algumas regras legais. E para saber quais são essas regras, vamos conversar com o advogado Paulo Barradas em nosso quadro de direitos de hoje. O imóvel é realmente um dos principais bens que são passados de geração em geração. Existem muitos problemas criados por herdeiros, doutor Paulo, por exemplo, quando se trata de imóvel? Sem dúvida, ocorrem problemas mais pela expectativa falsa que as pessoas criam de ter direitos sobre alguns imóveis do que efetivamente pela cadeia de sucessão. A cadeia de sucessão é algo absolutamente simples. O casal, quando se casa ou quando passa a estabelecer uma união estável, eles vão criar patrimônio porque vão trabalhar juntos, vão construir patrimônio. Desse patrimônio que eles constituíram juntos, essa é a regra geral, há algumas exceções, mas a regra geral é essa. Eles são ambos os donos, marido e mulher. Então veja, um não vai herdar do outro, cada um é dono de metade. Ainda que um deles diga, não, mas eu trabalhei sozinho, isso não se discute mais. Porque para fazer aquele patrimônio, no mínimo, os dois se privaram dos mesmos benefícios. Então o patrimônio é comum. A metade dele será no futuro transmitida aos herdeiros dele e a metade dela será no futuro transmitida aos herdeiros dela. Quem são os herdeiros? Primeiro, descendentes, onde os mais próximos excluem os mais distantes. Assim serão os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Tem filhos? Tem. Então mesmo que tenha netos, o neto não vai herdar porque o filho é mais próximo. E os mais próximos excluem os mais distantes. Se não tem filhos, mas tem netos, aí os netos herdam. Enfim, e os herdeiros, os filhos herdam em partes iguais. Se um dos filhos já tiver falecido, o filho desse filho ou os filhos dele ficarão com a parte que seria desse pai que faleceu, ou dessa mãe que faleceu. Assim, não há o que se discutir, não há o que se alterar. Tudo é uma questão matemática. Na verdade, a única coisa que varia aí não é o percentual. Mas o valor do imóvel, porque o valor depende do mercado, do momento, da oportunidade. Mas os percentuais, estes ficam inalterados. E no caso daquelas condições de casamento civil, doutor Paulo, em relação à divisão, separação total, comunhão de bens, essas coisas são válidas? Pois é. Existe o regime legal, que é a comunhão parcial, mas existem outros regimes que são excepcionais e que o casal pode decidir. O casal pode decidir, por exemplo, em fazer uma comunhão universal. Então, tudo que era dele antes do casamento e tudo que era dela antes do casamento se junta ao patrimônio, à massa patrimonial que eles vão formar quando casados. É a comunhão universal, como podem fazer o inverso. O que é dele continua sendo só dele antes e depois do casamento, o que é dela continua sendo só dela antes e depois do casamento. Isto não altera nada em relação à pessoa dos filhos. Ainda que nós tenhamos uma separação de bens, os filhos vão continuar herdando do pai e da mãe. Então, a situação dos filhos não se altera. É possível ainda que no momento da sucessão hereditária, da herança, não haja descendentes. O segundo degrau na escala de sucessão são ascendentes. Então, não tem filhos, netos, bisnetos, mas tem pais, avós, bisavós. Então, os pais herdam. Se não houver nem filhos, nem pais, vamos à terceira escala, que são os colaterais, até o terceiro grau. Então, se por final não tiver ninguém, a pessoa é só no mundo, quem herda é o Estado, o Estado que fica com este patrimônio. O que não pode é o patrimônio ficar à deriva, sem dono nenhum, a céfalo. Porque aí ele deixa de ser útil para a sociedade, ele deixa de produzir riqueza para a sociedade. Se ninguém existir nesta cadeia sucessória, o Estado, então, passa a ser o titular deste patrimônio, passa a titularidade dele. Em vida, a pessoa pode ainda deixar os bens para uma pessoa, um amigo, alguém querido, independente de ter parentes, herdeiros ou não? Isso em ninguém herda nada de ninguém vivo. Porém, quando a pessoa tem herdeiros, ela tem que reservar parte do seu patrimônio para a sucessão hereditária, para a herança. É bem verdade que, a gente tem notado bastante, que alguns pais dizem, não, eu quero beneficiar um dos filhos em detrimento dos outros. Isto, a lei não permite, isto é um adiantamento de quinhão. Isso no futuro, quando ele morrer, que for transferido o resto para os outros também, isso vai ser descontado. Mas, a gente pode dispor livremente dos bens, vender um imóvel, comprar outro melhor, negociar, botar o dinheiro na empresa, tentar fazer o negócio, nada disso é proibido. Só que, quem tem filhos, precisa reservar metade de seu patrimônio para a sucessão hereditária. Outra metade eu posso dispor, eu posso deixar em testamento, desde que eu não beneficie um dos herdeiros prejudicando os outros e descompense essa harmonia, o resto eu faço o que quiser. Há um outro detalhe também que existe nos filmes, mas que não existe na vida real. Não se pode transferir patrimônio para animais. Aquela história de filme que tem, que deixou para o gato, para o cachorro, não existe isso, porque os animais não são sujeitos de direito na nossa legislação. Eles são objetos de direito, eles são passíveis de apropriação e eles não podem ser titulares de nenhum tipo de patrimônio, nem patrimônio imóvel. No caso de famílias muito grandes, por exemplo, em que os irmãos, os muitos irmãos, herdam dos pais um imóvel. E eles discordam entre as possibilidades de vender ou de ficar como um objeto de caráter afetivo também, às vezes o imóvel possui para determinadas famílias. Quando os irmãos herdeiros discordam sobre o que fazer com aquele imóvel, como se soluciona isso, doutor Paulo? É absolutamente simples. Vamos supor que nós tenhamos uma família de quatro herdeiros, dois desejem se desfazer do imóvel e outros dois desejem ficar com aquele imóvel, pelo caráter afetivo, pela questão estimativa. Muito simples. Os dois que desejam ficar, compram a parte daqueles dois que desejam se desfazer e mantêm o imóvel. Não tem o que se discutir, não há crise. As crises que se verificam ultimamente é quando o herdeiro passa a investir no imóvel. Ah, eu aumentei a casa, eu fiz uma outra casa em cima, então eu acho que eu tenho uma parte maior. Mas ainda assim, a lei, ela dá saídas objetivas e matemáticas. Um herdeiro ou 50 herdeiros, a única coisa que vai variar é a proporção. A forma de divisão vai continuar a mesma. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras para falar sobre um tema a respeito dos seus direitos. Se você quiser, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas aqui do quadro Direitos ou dos outros quadros que nós temos aqui no Nazaré Notícias. Pode também enviar perguntas. O telefone é o 98802-3444. Você pode enviar uma mensagem via WhatsApp para nós. A partir de agora, os processos seletivos da aeronáutica deixam de exigir estatura mínima aos candidatos quando a exigência não estiver diretamente relacionada ao cargo. Tamela Almeida tem mais informações. A sentença foi obtida pelo Ministério Público Federal para confirmar a decisão liminar da Justiça Federal. Essa decisão já está valendo por todo o território nacional e será aplicada nos concursos em andamento e futuros até que haja uma lei estrita que regulamente a questão. O MPF entende que a altura não interfere no desempenho dos cargos administrativos e técnicos da aeronáutica. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Agricultores de Anapu se reuniram com a Ouvidoria Agrária Regional, com o INCRA e a Casa de Governo. Na pauta de discursão, estavam a regularização fundiária e a violência no campo. Uma das novidades anunciadas na audiência foi a implantação da Patrulha Rural Comunitária, que tem a proposta de reduzir a violência na região de Anapu, que é gritante. A reunião foi do Fórum Agrário de Anapu e reuniu agricultores, casos de governo, INCRA e Ouvidoria Agrária Regional. O encontro é resultado de audiência ocorrida ano passado no município de Anapu. Hoje foi uma reunião do Fórum Agrário de Anapu, que é uma instância que foi criada dentro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo para tratar de assuntos de Anapu, exclusivamente do município de Anapu. Então é um grande avanço para eles, porque é a sociedade civil, são as entidades, eles mesmos tomando pé dos problemas deles e tentando resolver sem esperar a intervenção das entidades de fora, como a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Então isso é muito positivo para Anapu. A Ouvidoria Agrária Regional do INCRA foi instituída ano passado para mediar acordos e trabalhar a pacificação nas áreas consideradas conflituosas. Em destaque a região de Anapu, onde a briga pela posse da terra resulta em mortes. A gente vem trabalhando na conciliação, na tentativa de prevenir e evitar conflitos agrários, em toda a circunscrição do INCRA de Altamira. Então hoje é público e notório que o município de Anapu é onde a gente encontra as regiões com maior incidência de conflitos agrários e aquelas regiões com maiores probabilidades também de enfrentamentos, de confrontos e com mortes no campo. Então nesse ano de 2015 a gente percebeu vários assassinatos lá no município de Anapu. É claro que nem todos com certeza de que foi decorrente de conflito agrário, mas existe grande possibilidade de que seja. Os agricultores ainda sofrem com ameaças. Eles afirmam que a violência no campo na região de Anapu é grande por conta da disputa por terras. No final do ano passado a gente ouve a perca de vários companheiros mortos por causa dessa questão de terra. E com o fórum que houve lá, com a presença da justiça, do INCRA, no final do ano, melhorou. Houve uma queda muito grande em relação às mortes por esse motivo. Mas as ameaças a gente sabe que continuam. A disputa por terras em Anapu resultou em inúmeras mortes e até hoje famílias de agricultores ainda vivem sob ameaças de mortes e de terem suas casas reduzidas às cinzas ou marcadas por balas de arma de fogo. Após tantas mortes foi efetivada na região de Anapu a Patrulha Rural Comunitária, comandada pelo Tenente Coronel Wagner Almeida. De acordo com ele, foi empregado um efetivo de policiais nas áreas de assentamentos do INCRA, o que tem reduzido o número de mortes naquela região. Inicialmente nós temos 16 homens que estão trabalhando por escala nessa Patrulha Rural, de áreas conflituosas, de algum tipo de atrito entre proprietários e ocupantes. Então, essa Patrulha Rural que acompanha através de pedidos, acionamento da Polícia Militar, ela é deslocada até o local e é feita essa negociação, esse acordo no local. E graças a Deus está tendo um resultado muito positivo, está evitando inclusive morte, graças a Deus. E a questão também de evitar qualquer tipo de agressividade entre as partes. No mais, seguindo o rito processual de justiça, para que haja uma harmonia, um equilíbrio de justiça e paz no campo. De acordo com o INCRA, são mais de 10 áreas da região de Anapu ocupadas e judicializadas. Áreas que o INCRA entrou com a ação judicial para permitir que as famílias fossem assentadas. Hoje, o órgão briga na justiça por terras que fazendeiros teriam adquirido a partir de documentações fraudulentas. Um grupo de famílias que ocupam uma área pública, eles são assentados do INCRA, mas recentemente tem um vizinho deles, que não se considera vizinho, se considera dono do imóvel que eles ocupam, inclusive impediu essas famílias de ter acesso ao uso para todos. Nós já entramos com várias ações judiciais, não só uma. Uma pedindo para que a justiça obrigue a CELPA e a ETE, que é a empresa que trabalha para a CELPA, fazerem a instalação do Programa Luz para Todos. Outra ação pedindo interdito proibitório desse pretenso proprietário contra essas 15 famílias. E vamos entrar com outra ação pedindo o cancelamento do registro imobiliário fraudulento, que nós consideramos como fraudulento. É muito complicado essas questões judiciais e, nesse caso, essas famílias têm um documento do INCRA, têm uma permissão do INCRA para permanecer nessas áreas. Uma outra audiência está marcada para o mês de maio no município de Anapur, onde o Fórum Agrário deve se reunir para novamente tratar sobre as demandas dos agricultores que sonham com a regularização fundiária. A gente vê ainda os grandes fazendeiros tendo uma certa vantagem em relação àquilo que a gente está esperando, que é a posse da terra para os colonos, para os agricultores rurais. Muitas pessoas com 10, 20, 30 anos em cima da terra não têm seu documento, ainda não têm uma resposta positiva de que se vai ser ou não o proprietário daquele lote, mas a esperança é a última que morre. A falta de uma segurança jurídica dos títulos, eles acabam provocando com que algumas pessoas acreditem que aqueles que estão ocupando irregularmente não deveriam estar ocupando, e também no outro sentido, pessoas que reconcentram imóveis para criar fazendas. Então, a falta de regularização realmente ajuda nesse aumento do conflito. A movimentação de saída da cidade para o feriado de Tiradentes deve começar nesta quarta-feira. Os custos em relação aos transportes estão maiores que o mesmo período do ano passado. Segundo o órgão, o aumento foi generalizado. O transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, que é um dos principais utilizados no deslocamento, este ano apresentou aumento de 17,11% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a passagem dos ônibus interestaduais está mais cara 7,71%. Os reajustes foram autorizados pela Arcon em novembro de 2015. Por outro lado, para quem vai pegar a estrada em carro particular, também vai sentir no bolso, já que os custos dos combustíveis estão oscilando entre 9% e 27%. A pesquisa do DS Pará mostrou que o litro da gasolina está sendo comercializado em média a R$ 3,82 nos postos da capital paraense. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, 988023444, 988023444, e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, Universidade do Estado do Pará formou a primeira turma de professores indígenas. Escola Pinto Marques, em Belém, completa 72 anos educando jovens e adultos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação superior. Na manhã de ontem, a Universidade do Estado do Pará formou a primeira turma de professores indígenas. A cerimônia reuniu três etnias. Cada formando entrou com o seu Paraninfo seguindo as suas tradições. Uma formatura que dá início a um novo momento na educação. Após quatro anos, a primeira turma do curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade do Estado do Pará outorgou o grau em um dia mais que especial, 19 de abril, Dia do Índio. Dentro dos objetivos do curso, o que nós temos? Nós procuramos agregar o conhecimento tradicional dessas populações, com o conhecimento científico das academias, para formar um saber mais amplo, que seja voltado para a cultura desses povos, a fim de preservar essa cultura e também qualificá-los. Então, a partir de hoje, com a formatura desses licenciados, eles vão passar a ser os atores da educação dentro das suas próprias aldeias. Assim como a cerimônia foi adaptada às tradições culturais indígenas, a formação também. O curso aconteceu nos campos de Marabá e também de São Miguel do Guamá, para atender às necessidades das aldeias. Então, isso aí veio atender uma demanda desses povos indígenas, pela oferta de educação superior, qualificada. A partir, então, da formatura desses povos, nós devemos pensar no segundo passo. Qual seria o segundo passo? Ofertar as especializações. E, a partir daí, então, gradativamente inserir esses indígenas dentro de um processo de qualificação cada vez mais ascendente e, quem sabe, no futuro também pensar, inclusive, em ofertar doutorado para esses povos. Ao todo, são 72 indígenas das etnias Tembé, Gavião e Suruí Aikeuara. Simone é uma das formandas. O trabalho dela buscou adaptar a formação à realidade de sua aldeia. Esse é o primeiro material didático produzido com narrativas orais de Tembé, do Guamá. Mais que no grupi, que é a mesma etnia, só que fica na fronteira, a parte da terra indígena, ela está dividida em dois grupos, mas em Tembé, fica na frente e outro fica lá para trás. Então, nós, do Guamá, nunca tínhamos produzido material desse com narrativas orais. Então, esse foi o primeiro e um material muito rico mesmo. Francivaldo é da etnia Suruí Aikeuara. Já atua como professor em sua aldeia há 12 anos. E agora participa junto com pessoas que ajudou a formar desse momento histórico. Me formar e por meus ex-alunos estarem se formando. E ainda tem mais, por ser indígena. Porque é a primeira turma no Pará, né? Já existiu no Brasil, mas no Pará é a primeira. Então, isso vai entrar para a história, né? E vai vir frutos, né? Vai vir frutos. Já vem, né? Mas ainda vai vir ainda mais. Os formados aqui já ajudam na educação do ensino fundamental. A luta agora é conseguir também fazer parte do ensino médio. Já assumiram a educação do ensino fundamental. E já encaminhamos um documento solicitando, agora que estamos licenciados, né? É assumir o ensino médio da aldeia. Antes era o não indígena que dava aula. O professor não indígena, né? Que eles chamam de camarada, né? Aí agora é indígena. Três anos atrás, né? Quando começou o curso, né? 2012, né? Três anos atrás, eles assumiram para dar aula. O ensino fundamental. Agora o projeto é assumir o ensino médio. E agora o assunto é saúde. O número de notificações de febre chikungunya teve um aumento de quase 14 mil por cento no período de um ano no estado do Acre. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde e mostram que os casos suspeitos da doença subiram de 4 para 559 em um ano. Entre 3 de janeiro de 2016 e o dia 9 de abril de 2016, dos 559 casos em todo o estado, foram notificados 461 somente na capital, Rio Branco, o que corresponde a 82,4 por cento dos casos. No mesmo período, em 2015, os quatro casos registrados foram todos na capital. O preço do açaí passa dos 20 por cento em Belém no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do Diese Pará. O preço do produto, que terminou o ano custando R$ 17,33, atingiu no mês de março 21,54%. De acordo com o Diese Pará, os preços do litro do açaí são diferentes em função dos vários locais de vendas. Nas feiras livres, o preço varia entre R$ 17 e R$ 23 o litro. Já nos supermercados, o preço ficou entre R$ 22 e R$ 24 em média. O açaí do tipo grosso também sofreu reajuste em comparação a dezembro de 2015. No mês passado, o açaí foi comercializado em média R$ 26,32. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Abaetetuba, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 25 graus com a máxima de 29. Já no município de Taituba, também no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima alcança os 26 graus e a máxima chega aos 30. E em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é que o sol aparece entre nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima chega a 24 graus com a máxima de 35. E ainda falando sobre educação, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pinto Marques comemorou 72 anos de fundação. Ela é uma das escolas aqui em Belém que faz homenagem à pessoa que contribuiu na sua fundação. O dia foi repleto de comemoração. Ela recebe cerca de 500 alunos para cursar um ensino fundamental e médio nos turnos da manhã, tarde e noite. No dia 19 de abril, a Escola Pinto Marques completou 72 anos de fundação. A unidade faz homenagem a um dos professores que passaram por ela. Felipe Pinto Marques foi uma pessoa muito ilustre, daqui de Belém, do Pará, e um professor que construiu aqui a Escola Pinto Marques. Primeiro era numa casa de madeira. Depois que foi passando, né, passando de alvenaria. Antes era só o pré-escolar, de primeira a quarta série. Quando eu vim para cá ainda era o pré-escolar. O muro ainda era bem baixinho. Aí depois saiu o pré-escolar. Pôs solicitação da SEDUC, saiu primeira a quarta e veio o quinta, oitava série, que hoje é o sexto ou nono ano. Para comemorar a data, uma vasta programação foi realizada com a comunidade escolar. Entre as atividades estavam a retirada do cartão do SUS e gincana com os alunos. Até aqueles que dedicaram vários anos de estudo no colégio estavam presentes nas comemorações e destacaram o papel da escola na vida deles. Eu cresci no Pinto Marques. Estudo aqui desde a sexta série até o terceiro ano, concluí em 2015. Então, o Pinto Marques foi muito importante durante a minha formação ética e moral. Eu amadureci aqui. Eu comecei a ver a importância de estudar todos os dias aqui. Estudo bastante desde o primeiro ano até o terceiro. Consegui ser aprovado na UEPA. É isso. O Pinto Marques me ajudou em todo o meu crescimento. Em todo o cidadão, em relação ao estudo, nós acabamos vendo que a escola tem um grande papel. Claro que tudo começa na nossa família, mas a escola tem esse papel de formar o cidadão, de formar um profissional. Há cerca de seis anos que eu acabei estudando aqui dentro dessa escola, eu acabei, com certeza, aprendendo e tendo uma base para encarar a vida lá fora, porque nós sabemos que hoje a concorrência, principalmente para um vestibular, para concursos, que foram as duas áreas onde eu acabei necessitando desse ensino, foram muito importantes com a contribuição de cada professor, os que me adotaram, até mesmo como se fossem os próprios filhos, me acolheram, tiveram atenção e, com certeza, muita paciência para poder me ensinar e, no final das contas, acabaram contribuindo para que eu viesse e tomassem a decisão. De hoje, está cursando uma faculdade, faculdade de Direito, hoje eu sou acadêmico da Fabel e também como policial, que eles vieram, na verdade, num momento da minha vida onde eu estava precisando muito. Cassiane estuda na escola Pinto Marques pela primeira vez. Ela é aluna da quarta etapa e diz estar satisfeita. Acho que o colégio hoje está comemorando um dia muito especial para ele. Eu acho, como eu vi a história toda, achei bem interessante de um rapaz que morou na França, veio para cá, se formou, com muita dificuldade. Como muitos alunos de colégio público têm dificuldade para hoje para se formar. Mas se a pessoa quiser, ela pode se formar sim. Basta querer, basta ir em frente e seguir seus caminhos e seguir seus sonhos também. Os professores, que são os principais responsáveis por se dedicar na educação dos alunos, acreditam que o Pinto Marques tem um papel fundamental na formação do cidadão. Nos satisfaz muito, graças a Deus, está satisfazendo os alunos, a coordenação, a direção e os pais desses alunos, quando a gente sente que eles veem e percebem esse amor, essa dedicação com o trabalho do atendimento com as crianças. É importante para a formação de várias gerações que já passaram por aqui, já que a escola pública, principalmente, precisa de qualidade, precisa que você dê importância, que você seja percussor dessa formação dos jovens. Então, para isso, tem que ter seriedade. Realmente, nós precisamos trabalhar para voltar a ter a escola pública de qualidade. Para quem dedica 22 anos de trabalho na escola, acredita que o lugar é a sua segunda família. É uma história, né? Aqui, eu costumo dizer que aqui já é a minha família. É a família Pinto Marques. Eu já faço parte da família Pinto Marques porque são tantos anos que eu trabalho aqui. É a minha vida. Tenho um grande carinho pela escola. Com certeza. Um grande carinho e acredito que vou me aposentar por aqui porque faltam mais uns três anos para me aposentar. Acredito que vou me aposentar por aqui. Professores da Rede Municipal de Itaubau, a 246 quilômetros de Macapá, estão há mais de uma semana em greve. Eles cobram da Prefeitura o pagamento de 75% de regência de classe, gratificação de 20% aos auxiliares e 20% às demais categorias. O movimento iniciou no dia 11 de abril. Os professores também alegam estar com os salários atrasados e parcelados desde janeiro. E agora vamos falar sobre o meio ambiente. 380 rios e garapés da Amazônia passarão por uma pesquisa de avaliação pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. De acordo com o IMPA, a finalidade é subsidiar novos estudos de conservação e recursos hídricos nos rios e garapés da Amazônia, além de fornecer informações sobre a ecologia. A Fundação de Aparo, a pesquisa do Amazonas, explica ainda que os rios e garapés estão sendo identificados pela amostra da água e de seus sedimentos e que a classificação será feita a partir da divisão de dois grupos de áreas úmidas. A pesquisa deve ser concluída até o ano de 2017. Com 138 anos, o Teatro da Paz, um dos lugares turísticos mais visitados de Belém, impõe sua exuberância no centro de Belém. Ele foi criado para satisfazer a vontade da sociedade da época. Na época em que Belém passou pelo período da borracha, o Teatro da Paz foi uma das mais belas heranças deixadas na cidade. O Teatro da Paz foi inaugurado em 1878. Ele passou por um período de raríssimo esplendor entre os teatros brasileiros, porque você sabe que aqui houve o ciclo do látex na borracha. E com esse ciclo favorável e econômico, os espetáculos aqui eram de primeira grandeza. O teatro foi feito, evidentemente, para os espetáculos líricos de ópera, mas ele não se restringiu a isso. recebia peças de teatro, como faz até hoje. Ele enfrentou até a dobrada do século o seu apogeu. Tem-se, por didática, que em 1912 começa o ocaso da borracha, socialmente falando. E o Teatro da Paz vai junto, porque a cultura vai junto com a falta de dinheiro, com a falta de recursos. O Teatro da Paz começa, então, a pontuar suas grandes estrelas de visitação aqui, mas os grandes festivais de ópera acabaram. Tivemos, ainda assim, no século XX, a maior bailarina do mundo, Ana Pavlova, que dançou aqui, um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Tito Esquipa, que cantou aqui, a maior cantora brasileira até hoje, que foi a Bidu Sayão. construída em 1869, o teatro traz o neoclássico como arquitetura. Atualmente, abriga 980 lugares e toda a sua estrutura é peculiar. Da reforma que o teatro recebeu, isso é uma das coisas importantes na sua história, são as modificações do teatro, porque ele nasceu meio cru, beneficiando com os anos de algumas mudanças. A principal delas pegou o Belém, a francesada. O Belém, hoje, um pouco americanizada naquela época, era a francesada. As famílias abastadas falavam francês obrigatoriamente e o teatro também se afrancesou. Você pode ver as luminárias todas, as estatuetas, as mulheres seminuas. Toda essa coisa que deu leveza ao teatro, que é um teatro tipicamente italiano, que até imita o Escala de Milão na sua parte de baixo dos arcos, ele foi se afrancesando. Ele é um teatro italiano hoje, mas com um certo gosto francês. De acordo com vários artistas representativos no país, o Teatro da Paz é o que apresenta a maior acústica do Brasil. Dito pelos grandes, Nelson Freire, por grandes cantores, por maestros, porque ele é um teatro que repousa suas características em três pontos fundamentais para essa acústica. Tem uma piscina de água aqui embaixo do palco, a exemplo da Ópera de Paris, do Colômbio de Buenos Aires e outros grandes teatros do mundo que influenciam na acústica. Em 2002 estava aterrada com cal e foi restaurada e a piscina existe aqui embaixo. O fato do teatro não ter galeria aqui, que poderia dar o maior número de público ao teatro, que tem em novecentos e poucos lugares, poderia ter muito mais, mas a acústica não seria a mesma. E o terceiro motivo dessa acústica são essas maravilhosas cadeiras de palhinha que podem não ter o conforto do veludo que os outros teatros antigos substituíram, são bancos de madeira por veludo, inclusive escala de Milão que é do século XVIII. O Teatro da Paz com as cadeiras de palhinha aumentou a sua possibilidade acústica. Inicialmente, o teatro recebeu o nome de Nossa Senhora da Paz em homenagem ao final da Guerra do Paraguai. Porém, em dois dias de inaugurado, o nome reduziu para Teatro da Paz. Hoje, ele é um dos lugares referenciais aqui na capital paraense. Os frequentadores do Teatro da Paz, de uma maneira geral, não dizia 100%, eles têm essa consciência que o teatro é deles e que o teatro é um orgulho para Belém. Nem todas as cidades brasileiras podem se orgulhar de ser um teatro antigo e do nível dele. Em uso, não é um teatro-museu, é um teatro em atividade. Isso é muito importante. Tem muito que comemorar e celebrar o seu futuro, porque esse teatro, ele foi feito para muitas e muitas gerações de paraenses. Então, é preciso que a minha geração, a sua geração e a geração que virá e as outras também que virão possam ter esse orgulho e se beneficiar da cultura dessa casa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música